Olá, boa noite. Como estão? Não sei se estou transmitindo, se alguém pode me confirmar que a transmissão está saindo bem, eu começo. Não sei se Lucas está aí ou alguém pode me dizer se está ouvindo. Ótimo. Pronto. Aí está meu vídeo. Bom, esperemos que continue assim, que aqui a internet está bastante ruim. Então, bom, qualquer coisa me avisa, sim? Bom, o primeiro a dizer é que a fala de hoje está dentro de um contexto... Isso basicamente para dizer que a fala de hoje, bom, será bastante pouco pretenciosa, parcial, limitada e bastante circunscrita a um ponto específico das discussões que vimos tendo no grupo de pesquisa. E que, bom, antes de já entrar direto nesse ponto que eu vou comentar para vocês, vale a pena dar o mínimo marco, que é como a gente inicia essa pesquisa, porque a gente começa a desenvolver essa pesquisa esse ano, que isso tem a ver com o marco dado pela refundação da instituição em 2019, com a carta de refundação do nosso diretor-geral, Alfredo Eidestem, que aí a instituição muda de apertura para uma psicanálise por vir para a apertura para um outro lacan. E nessa carta de refundação se ratifica o objetivo central da instituição, que é fazer avançar o saber psicanalítico e, portanto, melhorar o nosso programa de investigação em psicanálise. Aí vale esclarecer que toda a nossa instituição, toda essa série de representações de diferentes lugares do mundo se organizam em torno desse programa, que tem um diagnóstico das problemáticas do nosso campo, com uma certa epistemologia, alguns conceitos fundamentais, hipóteses. Bom, mas isso está no site da instituição, porque em vários idiomas, então é fácil de acessar. E então, nessa proposta, se dizia que para isso, para continuar com esse objetivo, o objetivo era indicado e necessário fazer um trabalho para superar os lastros mais pesados que colocam em risco o futuro de nossa disciplina. Entre esses lastros se colocou a responsabilidade subjetiva, o paternalismo, o androcentrismo, o empirismo e também o eurocentrismo. Foi assim que em Salvador, que o grupo de Salvador decidiu, independentemente de continuar com as atividades da instituição, que é grupos de leitura, cursos e as pesquisas individuais de cada membro, se resolveu fazer um grupo que todos juntos possamos debruçar-nos com o eurocentrismo, com esse lastro para a nossa disciplina, que seria o eurocentrismo. Nos pareceu que aqui em Salvador era um bom lugar para poder abocar-nos nessa tarefa. Bom, e assim colocamos o título, A Psicanálise no Giro de Colonial. O que eu quero apresentar hoje, que está dentro das discussões que vimos tendo, é o que significa A Psicanálise no Giro de Colonial. Quer dizer, pensar um pouquinho sobre os possíveis deslizamentos que tem esse título. A gente colocou e começamos a trabalhar. E me parece que pode dar lugar a duas direções opostas, bem contraditórias, e que as duas válidas, mas que, como são bem opostas, cabe uma escolha. Uma é pensar que a psicanálise já está no Giro de Colonial. E então a gente começar a andar um pouco nessa pegada. E a outra é pensar que estar no Giro de Colonial significa ser interpelado por esse Giro. Essa é a que vou propor como mais válida ou coincidente com nossa proposta institucional. Por quê? Porque dessa maneira poderíamos delimitar o problema, pelo menos de forma provisória, depois teríamos que trabalhar mais um pouco, mas inicialmente poderíamos delimitar o problema de pesquisa como a estagnação do saber psicanalítico, com suas decorrentes consequências clínicas teóricas. E a hipótese que vem a tratar esse problema é que o eurocentrismo funcionaria como um obstáculo epistemológico, vamos dizer, de Bachelard, para o próprio desenvolvimento da teoria psicanalítica. Sim, nesse sentido, estamos em sintonia com a ideia de lastros. E também nos permite fazer, primeiro, a cota bastante, uma pesquisa que, se não, pode ser imensa e impossível de abarcar para nossos escassos recursos. E propõe um trabalho científico como qualquer um, que é trabalhar, percorrer aquela hipótese para produzir um saber em função desse percurso. Finalmente, a gente pode ver se é refutada ou confirmada, parcialmente, etc. Mas me parece que já habilita todo um trabalho de inspiração científica, que é um pouco a proposta da instituição. Agora, bem, para fazer isso, me parece que não é tão fácil, porque a gente pode enunciá-lo, mas me parece que temos que pensar sempre nas características de nossa comunidade, de nosso campo. Nesse sentido, me parece que vale a pena fazer um trabalho que implique questionar muito a auto-percepção que temos os psicanalistas de nossa teoria e de nossa prática. digo porque, em geral, pensamos que nossa prática é subversiva e que, inclusive, tomando a hipótese freudiana, ou a ideia freudiana, que por ser subversiva é rejeitada determinados campos sociais e científicos. Freud pensava isso em função de que o inconsciente, em tanto carácter, traz a sexualidade e um santio, produzia uma ferida narcísica comparável à de Darwinismo e à de Copérnico, e, então, teríamos ganhado certa rejeição dos outros campos ou da sociedade, das ideias. Bom, essa é uma ideia, digamos, um tanto ultrapassada, diria até enviesada e endogâmica, se vocês quiserem. De fato, primeiro que todo mundo aceita hoje, basicamente, tirando alguns grupos que aqui no Brasil não são tão minoritários, infelizmente, mas tirando alguns grupos muito particulares da esfera social, todo mundo aceita o pressuposto do inconsciente, da sexualidade infantil. Mas, se pensamos um pouco mais atualizados, desde o próprio campo da sexualidade, a psicanálise não é entendida como muito subversiva, mas bem, tudo o contrário, nos colocam numa posição bastante conservadora ou reacionária. Você pode pensar nas teorias de gênero, no próprio movimento feminista, ou nas teorias queer, que fazem críticas muito pertinentes e nos colocam longe de ser muito subversivos. O último exemplo disso é a crítica de Paul Preciado, no final do ano passado, na Escola da Causa Freudiana, se não me engano foi em Paris, que fez uma crítica nessa direção, e também aí revelou a dificuldade que temos no campo psicanalítico para poder ouvir críticas e se sentirmos interpelados por determinados saberes. Coisa muito problemática dentro do debate de ideias. Mas, se vocês querem, essa crítica já estava presente há muito tempo, por diferentes autores, o que eu mais conheço é o Foucault, e não é uma crítica enviesada ou tendenciosa de Foucault, porque, por exemplo, Foucault foi a mesma pessoa que diz que a psicanálise tem a honra política de ter sido contrária e se opor ao nazismo, entanto introduz a lei da aliança e, com isso, se distingue da empresa ou da empreitada nazista da pureza do sangue. Mas, assim como eu disse isso, e que é bacana de se ouvir, também disse que a psicanálise, sobretudo quando explora a hipótese repressiva ou a hipótese do recalque, disse que a psicanálise é também um capítulo muito sofisticado do controle da sexualidade na linha do micropoder ou das tácticas disciplinares. Então, bem, o que eu quero dizer com isso, o que está em jogo é como pensamos a psicanálise nas tendências que inauguram a modernidade e que hoje se apresentam nas diferentes culturas e sociedades. Eu digo isso porque eu sempre tive um pouco essa dúvida, eu sempre percebi um pouco essa ambivalência, mas foi no ano passado que aqui, em Salvador, ano passado não, acho que foi em 2018, que assisti uma analista baiana que voltava da França de fazer seu doutorado na universidade mais renomada de psicanálise aí em Paris e veio apresentá-lo aqui em uma instituição de Salvador. Não me lembro muito, na verdade, se do trabalho falava sobre o amor, era uma tese sobre o amor da perspectiva psicanalítica. E aí, entre uma série de misturas entre conceitos freudianos e lacanianos, um costume da nossa comunidade também, ela deixou passar duas ideias, ou lhes propus duas ideias. É o único que eu me lembro da apresentação, foi o único que anotei, foi o único que está mais ou menos objetivamente registrado. E ela disse o seguinte, que tem pessoas, tem grupos sociais que têm fome e que, não disse quais, mas todos, me imagino, vocês poderão se imaginar que grupo social tem fome na Bahia, em Paris, ou no mundo todo, que esse grupo que tem fome sente a necessidade biológica da fome a diferença de nós, também não especificou, mas serão todos na plateia preferentemente psicanalistas, vocês também poderão deduzir as características do grupo social, a diferença de nós, que não sentimos, estamos afastados dessa necessidade biológica porque queremos comer alguma coisa específica. bom, evidentemente, argumentos muito próximos do racismo, tanto, tem grupos sociais próximos de uma animalidade biológica e outros mais afastados de uma vida boa, uma qualidade da vida, mas tudo isso dito em função de articulações teóricas utilizando conceitos como gozo, desejo, pulsão, etc. E, finalmente, a outra ideia que propõe é que a direção da cura, ela disse que consiste em mostrar a desidealização dos pais, ela, num perfeito baianês, disse que era mostrar que os pais não são tudo isso, mas que nessa mesma direção o que há que fazer é mostrar que há um furo, um gozo unitário, eu saliento do gozo unitário, sobretudo, que não se pode fazer mais nada que aceitar e aprender a lidar com isso. E, finalmente, isso é maravilhoso que as teorias cognitivas funcionam ou fazem funcionar uma certa ilusão e que a psicanálise é todo o contrário, vai na linha do que não funciona, de mostrar o que não funciona ou o que não anda e que, por isso, incomodamos. Percebemos que aí é toda uma teoria também da posição da psicanálise em relação ao que é subversivo da psicanálise, porque incomoda e porque pode ser rejeitada. É evidente que vocês poderão me dizer que são acidez de uma pessoa e que não faz nenhum sentido pensá-lo como um diagnóstico que tem a ver com a nossa comunidade. Pode ser. Eu também não estou dizendo se é mais fascista ou menos fascista uma pessoa ou uma comunidade. Não é esse o meu interesse. Mas, defendendo minha leitura, eu poderia dizer que é uma analista, sim, mas que passou por uma banca de doutorado, que teve vários mestres psicanalistas da França e da Bahia, e que na plateia que estava cheia de psicanalistas, ninguém questionou nada disso. Ao contrário, foi todo mundo muito elogioso com a dissertação deste analista. O que eu quero dizer nesse sentido é que me parece que o que pode estar em jogo é como nossas elaborações podem deixar filtrar determinadas concepções de época ou preconceitos morais, ou, inclusive, como podem alimentá-los, ou, inclusive, também, como podem fazer que não reconheçamos na própria articulação teórica que estamos fazendo. Também, para validar um pouco mais na leitura, aqui é sempre muito complexo nesse campo poder articular esses diagnósticos, qual é a sua validez, mas Estela Solano, um pouco mais representativa no campo psicanalítico, recentemente em relação a uma discussão com se a psicanálise tem que ser online ou não em função da pandemia, ela disse assim, que a escolha dela era não fazer da psicanálise uma prática qualquer, uma prática de massa. E Michel Vassos, também na mesma discussão em relação à psicanálise online, diz que para ele não é válido fazer isso, análise por vírus online, porque é muito fácil apertar um botão e estar na sessão psicanalítica, e que não deveria ser tão fácil. portanto, vocês veem que há ali toda uma posição de ideias do que deveria ser fácil ou não, vocês que mais ou menos conhecem nossa comunidade, poderia ser o que se tem que pagar para fazer uma análise, certa resignação de gozo, etc. etc. Vocês têm uma série de ideias associadas, articuladas a nossas próprias elaborações teóricas. Enfim, eu não estou fazendo nada mais que apresentar um problema que nosso programa de investigação o estabelece, pode ser discutido, mas está aí escrito justamente para isso, que é que nosso programa estabelece que há determinadas condições e tendências que causam sofrimento na nossa cultura e nossa época e que a tendência hegemônica do post-lacanismo, poderíamos dizer assim para ser mais atuais, a tendência pandêmica do post-lacanismo vai na mesma direção que essas tendências digamos assim da modernidade da nossa época e da nossa cultura que vai na mesma direção que em princípio porque a nossa instituição se apresenta conceitos fundamentais para justamente ir no movimento contrário mas isso quer dizer para ver se a gente pode dar uma saída a isso ou não a esse tipo de sofrimento ou colabora vamos dizer assim na implementação de determinados ideais e preconceitos rapidamente muito resumidamente está lá no quadro só para vocês terem uma ideia onde se identifica uma tendência moderna que produz um excesso de sofrimento por exemplo a acentuação do sujeito como indivíduo ou seja o individualismo moderno o post-lacanismo propõe a inexistência do outro onde há uma tendência ao biologicismo o post-lacanismo propõe a função da substância viva a função de vida e de morte orgânica e o gozo impossível de negativizar onde o anilismo temos a clínica do sem sentido e onde há um tempo presente e linear se propõe a lógica da vivência do trauma do acontecimento e finalmente onde há um materialismo ingênuo pensando que o real é a substância tridimensional se entende que primeiro é a representação coisa e depois a representação palavra ou que primeiro há um gozo e depois vem a palavra ou a cadeia significante onde não pode tramitar todo esse gozo tendo sempre um excesso de gozo real na construção e direção da substantividade de época um outro esquema muito uma outra ideia muito estendida na nossa comunidade quando se apresenta essa ideia de qual é a nossa posição na construção da substantividade de época é se tirar o corpo fora de ser bom e que não temos muito a ver com isso na verdade isso já é uma construção de subjetividade mas eu quero lhe apresentar uma oposição que o mais novedoso foi censurado e a proposta é retomá-lo para poder desenvolver-lo atualizar-lo e corrigir-lo se foi o caso mas o que Lacan disse na página 285 dos escritos é o seguinte é muito claro eu vou ler só frases muito claras de Lacan diz assim a psicanálise desempenhou um papel na direção da subjetividade moderna e não pode sustentá-lo sem ordená-lo pelo movimento que na ciência o elucida e para vocês verem que não é uma frase isolada bom então me parece também que é bastante clara a oposição eu vou propor aqui a oposição que funciona como uma oposição que é a ideia de os debates do movimento científico do progresso das ideias outra ideia contrária me parece que é muito estendida em nossa comunidade é elucidar Lacan mediante um retorno a Freud e não sei se vocês percebem as oposições mas num movimento é elucidar a psicanálise na ciência no debate com outras com uma autoridade de saberes e na posição que é a posição mais difundida de Miller é elucidar não a psicanálise senão um autor Lacan em função de um retrocesso de um retorno a uma teoria do pai da psicanálise ou seja dentro da psicanálise da psicanálise para poder elucidar o segundo autor isso para mim tem consequências várias aqui o que eu vou querer apenas salientar é que a posição que propõe Lacan que é de ser elucidada a psicanálise supõe uma crítica constante já é dentro de uma concepção da da ciência que é poder criticar suas próprias bases de saber nesse sentido temos que dizer que Lacan foi o autor mais crítico que a psicanálise teve e ele criticou por exemplo a psicologia do ego ou a psicologia da psicanálise dos Estados Unidos que ele chamava que de mãos dadas com a psiquiatria que era aquela psiquiatria do DCM3 ou seja a psiquiatria que passa do DCM2 uma psiquiatria mais dinâmica mais psicossocial para uma psiquiatria do DCM4 mais organicista Lacan disse que de mãos dadas com essa psiquiatria a psicanálise contribuiu com a instauração do ideal do indivíduo de sucesso e felicidade ou seja claramente uma psicanálise a favor da implementação de uma determinada moral social mas Lacan também foi muito crítico não só com uma forma socio-histórica da psicanálise o qual nos permite repensar qual é a forma socio-histórica da nossa psicanálise sempre é muito difícil fazer essa análise no presente mas pelo menos estar advertidos disso e como ele estava dizendo Lacan critica as próprias bases da psicanálise não já só uma forma socio-histórica particular e o faz assim eu vou citá-lo porque é muito clara a cita e também muito interessante e deu de alguma maneira título a esta apresentação Lacan em 1966 é interrogado por um estudante de filosofia ou seja pensa na época muito próximo do maio francês e lhe perguntam qual era a função social da doença mental e da psicanálise assim nessa continuidade e Lacan responde no mesmo nível dizendo que é a da ironia e que isso significa tentar atingir a raiz de toda relação social coloca como modelo a esquizofrenia também hoje caberia um debate se a esquizofrenia continua a ser um modelo da ironia em função de tantos discursos psicopatológicos sobre a esquizofrenia e a quantidade de psicofármacos que se utilizam no tratamento caberia perguntar mas Lacan coloca que o melhor modelo para pensar isso é a esquizofrenia e quando vai falar na neurose diz na neurose falta a função social da ironia e que a descoberta de Freud foi haverla reconhecido aí onde faltava e restituí-la em pleno direito o que significava sua cura ou seja que a neurose também tem a função da ironia de atingir a raiz social a raiz de toda a relação social mas que a descumpre e justamente Freud descobre essa falta esse incumprimento e quando a restitui sobre a forma de interpretação é que consegue curar a neurose para mim o caso para pensar isso tanto o incumprimento como a função é o caso Dora parece que é muito claro aqueles que sabem do que estou falando podem entender isso e continua Lacan dizendo que a psicanálise veio a suceder a neurose então tem a mesma função social mas também ela a descumpre a psicanálise tentou restabelecer seus direitos de ironia com o que talvez também nos curemos da psicanálise de hoje bom então temos um diagnóstico de Lacan de uma psicanálise que descumpre sua função social e que está doente vamos dizer assim que não atinge a raiz de toda a relação social sim e que a proposta do projeto lacaniano era restabelecer esses direitos de ironia e assim curar-nos da psicanálise e nas primeiras páginas de função e campo da palavra Lacan disse em sintonia com isso que estou comentando os clichés dos psicanalistas devem ser submetidos a um método de verdade e desmistificação das camuflagens subjetivas que venha a questionar que concepção tem os psicanalistas do seu papel junto ao doente e qual seu lugar na sociedade de espíritos no debate de ideias então é um pouco o que eu estava tentando trazer como problemática em função da fala da nossa colega analista que apresentou na instituição aqui de Salvador em 2018 sim curar-nos de psicanálise seria restabelecer um pouco a ironia mas para isso precisa de ser crítico precisa de revisar nossos próprios preconceitos nossos clichés submetê-los a um método de verdade e com isso questionar que papel ocupamos podemos dizer agora em Salvador na América Latina que papel ocupamos agora no momento de pandemia isso se vê muito com os outros autores que lhes trouxe como exemplo que posição ocupamos junto ao doente parece que essa é a aposta e então o que eu queria lhe propor assim é que nossa pesquisa poderia estar muito mais inserida em não tanto querer elucidar a psicanálise desde a psicanálise querer elucidar já se imaginar um movimento decolonial se não a partir desse debate de ideias com a ciência nesse caso a ciência social filosófica as políticas do giro decolonial permitir fazer essa crítica esse questionamento que possa elucidar nosso papel na construção e na direção dessa subjetividade contemporânea para finalizar vou tentar apenas dizer algumas palavras mais sobre essa sobre essa ideia vou fazer uma crítica do texto estamos no grupo lendo bastantes textos de psicanálise de colonialidade e é um texto de Nora Garita que trabalha a articulação psicanálise de colonialidade o texto está em espanhol mas traduzido poderia ser algo assim como rumo a uma psicanálise decolonial estabelece que a psicanálise pode ser colonial decolonial em função dos contextos até aí está tudo bem mas ela tem duas ideias que estruturam todo o texto e que eu pretendo criticar basicamente não concordo e propor um movimento alternativo para a nossa pesquisa não seguir nessa direção que a autora trabalha as duas ideias são as seguintes a primeira é uma concepção da per se da crítica psicanalítica ao constitucar tessiano e que isso vem associado a uma indistinção de teorias psicanalíticas sobretudo de Freud e Lacan ou seja a partir de uma unidade da psicanálise e a outra é a posição que a psicanálise assume no debate de ideias ou no giro de colonial começo por esta última depois me dedico um pouco mais à primeira que é um pouco mais complexa mas então a autora que vai apresentar é a ideia que mesmo dizendo no título que é rumo a uma psicanálise de colonial vai dizer que a psicanálise está por fora do do campo científico nesse sentido que é extraterritorial coincide também com uma opinião bastante entendida no nosso campo não vou me detener isso já fiz a crítica em cinco de conferências sobre esse tema que está disponível então não vou entrar no mérito mas a autora disse que desde fora que nossa particularidade não pode inserir nessa produção de conhecimento e que desde fora podemos oferecer-lhe uma boa ferramenta para as ciências sociais que estão fazendo o giro de colonial fazê-lo que é a associação livre ou a escuta psicanalítica bom o problema que quero trabalhar não é especificamente da associação ou como ela entende associação livre que a meu ver também é um oferecimento de um clichê que talvez algum dia possamos discutir sobre a regra fundamental da psicanálise mas o que ela faz é justamente o que estou tentando advertir que é muito fácil cair nessa posição mesmo com o título que ela coloca que é levar a psicanálise a saúde colonial porque faz tudo o contrário ela desde fora sem ter questionado seus próprios clichês oferece um elemento ao giro decolonial nesse sentido a psicanálise ficaria elucidando e ajudando a elucidar esse giro das ciências sociais e não se elucidaria ela mesmo com o qual me parece que é uma posição muito fácil de a gente cair e eu estou propondo que é a intraterritorialidade que estabelecemos com o giro decolonial poderia ser em princípio pensar como esse giro nos afeta e depois em todo caso vemos se a gente aporta alguma coisa ou não para esse giro a segunda ideia então é medular porque trabalha a questão do cogito cartesiano e vocês sabem que o trabalho o cogito cartesiano e o universalismo a questão da universalidade e vocês sabem que isso são debates muito caros para o giro decolonial então o que vai dizer o primeiro talvez fazendo uma espécie se vocês me permitem uma espécie de sacero retórico ela estabelece a crítica de Freud a crítica de Lacan mas não a distingue e isso me parece que é feito da colonialidade do pensamento freudiano sobre qualquer teoria psicanalítica é um mensageiro retórico já que estamos falando de colonialidade me atrevo a fazê-lo mas se vocês querem pensá-lo um pouco mais argumentativamente está o trabalho de Alfredo Eiderstein a conferência do ano passado das nossas jornadas que se chama Pelotamins e a Força de Gravidade de Sigmund Freud onde ele estabelece que toda a teoria mas basicamente estamos pensando em Lacan que é o autor de referência que se opõe ou que se apresenta com ideias muito diferentes das propostas freudianas é atraída pela concepção de Freud passada pelo Tamins e licuada de qualquer ideia divergente ou polêmica em relação ao pai da psicanálise isso foi muito bem trabalhado eu estou chamando isso de colonialismo da obra freudiana e isso instaura um problema porque se a psicanálise per se é uma crítica ao Cogito nós perdemos as diferenças primeiro de saber se é assim e depois as diferenças que entre o sujeito freudiano e o sujeito lacaniano podem estabelecer em relação ao Cogito e por exemplo ela vai dizer que o sujeito freudiano apresenta logo uma insuficiência do Cogito cartesiano porque é um sujeito complexo que se chama bioantroposocial isso significa que está trabalhando a segunda tópica de Freud onde o iso seria a esfera biopulsional o ego a esfera individual e o superego a esfera social da autoridade paterna não sei se vocês percebem a ideia da insuficiência do Cogito porque não seria apenas um ego Cogito um eu penso que seria a esfera do eu individual sino que está normalmente ser assim aprofundado pela esfera complexizado pela esfera bio e socio que é a autoridade paterna e a função mas esse sujeito em princípio é muito difícil pensar o que tem a ver com Lacan se isso é uma crítica ao Cogito teríamos que dizer que a crítica do sujeito lacaniano deveria ser outra porque o sujeito de Lacan está definido como um sujeito entre um significante e outro que além do mais não significa nada ou não representa nada e está apresentado como uma falta em ser e como um reverso o que nosso sujeito é um sujeito da ciência bom não vou entrar em todo esse mérito apenas só para sentir que já de cara parece muito diferente mas o que sim quero dizer é que essa concepção outra vez elide as críticas possíveis que podemos fazer as nossas próprias formulações e as críticas são para melhorá-las para poder melhor estabelecer os problemas com os quais trabalhamos atualizá-las e potenciá-las porque até a autora nesse sentido não pode dizer partindo dessa premissa que o próprio Lacan critica a Freud e o entende dentro do Cogito cartesiano Lacan vai dizer que o sujeito freudiano o descobrimento freudiano foi apagado por ele mesmo pelas próprias elaborações freudianas já que essas eram totalmente coincidentes com o paralelismo psicofísico que é inspiração cartesiana e se vocês pensam nessa tópica que é verdadeiramente complexíssima ou eu penso mas se estabelece um interior e um exterior a realidade psíquica e a realidade externa a representação palavra a representação coisa ou se vocês querem a representação e a pulsão estabelecendo uma oposição muito próxima da lógica cartesiana tão criticada pelo estilo decolonial de razão afeto bom por exemplo Lacan tem outra ideia e diz que justamente o que faz a psicanálise entendo que é dele mesmo é dizer que aquilo que se entende como paixão a parte da emoção fora da da razão a psicanálise vem a descobrir uma outra razão que é a lógica do significante o discurso do outro etc com o qual e ele disse que mesmo esse descobrimento que esse é o subacivo da psicanálise e me parece que aí temos uma avenida aberta para poder trocar figurinhas com o gírio de colonial e também poder estabelecer diferenças mas que justamente Lacan disse que essa diferença é apagada e é rejeitada pelos próprios analistas bom e finalmente agora sim para terminar também há uma crítica externa que embora a autora mencione o autor de referência que é Norbert Elias que faz uma crítica externa porque é desde a sociologia sociólogo alemã ele critica essa ideia de Freud da segunda tópica porque entende que é uma introjeção das dinâmicas sociais da Europa da época e que Freud apresenta como um excesso de ontogênesis universal um excesso de ontologia que depois a universaliza e então dessa maneira para Norbert Elias também mais uma crítica que estou considerando o sujeito freudiano longe de apresentar apenas a insuficiência do cogito o que faz aprimorar o projeto do individualismo moderno e ocidente então para finalizar o que eu quero dizer que em resumo teríamos que pensar que o sujeito freudiano arrastra preconceitos morais da sociedade europeia da época e que os apresenta como universais antropológicos o que significa entender que o complexo de Édipo com a libido incestuosa e homossexual o superego deficitário da mulher as teorias sexuais infantis ou a função do pai como o limite das funções ou desejos incestuosos se apresenta segundo Freud para todo homem para toda mulher de toda cultura e de toda época com o qual estabeleceu uma certa problematização que proponho considerar e em função disso se vocês me acompanharam até aqui a ideia é eu acho que é lógico mas isso é o que está submetido a discussão nossa pesquisa poderia partir de três premissas que são as seguintes que a psicanálise descumpre a função social então tanto no debate das ideias e aí podemos pensar como a psicanálise se coloca com as ideias do lugar de fala de atualmente do racismo do movimento africano do feminismo das ideias epistemológicas etc debates de gênero então descumpre a sua função tanto no debate da sua função social tanto no debate de ideias como no na posição que temos com a pessoa que sofre dessa premissa me parece que se esprende uma segunda que é que parte desse problema apenas parte desse problema se deve aos preconceitos e aos conceitos freudianos mal criticados por nossa mal ou não criticados por nossa comunidade e muito associados à indistinção entre a teoria de Freud e Lacan e finalmente então que o giro colonial e a diferença entre Freud e Lacan a diferença entre a teoria de um e do outro são dois operadores fundamentais para a gente percorrer aquela hipótese de que o eurocentrismo é um obstáculo para o desenvolvimento do saber psicanalítico bom isso que eu tinha para dizer espero que tenha se podido acompanhar da melhor maneira e bom vocês me farão chegar perguntas sugestões comentários críticas podemos abrir temos aí um tempo para para o diálogo se vocês querem me colocam aqui agora as perguntas eu vou lendo e comentando para o diálogo bom aqui temos uma primeira pergunta que eu consigo ler de João Kruger não sei se se fala João João diz como fica a questão do universal também trabalhada por Lacan nesse contexto do giro decolonial como por exemplo a sexuação bom olha João não sei eu diria que o seguinte é que toda a questão da da sexuação trabalhada por Lacan deveria ser muito estudada por nós independentemente inclusive do giro decolonial o que podemos fazer e talvez estamos pensando que esse seja um capítulo da pesquisa e que se trabalhe e que se pense como efetivamente se Lacan com essa fórmula da sexuação introduz alguma novidade e que relação isso tem atualmente ou se não ou se entra numa linha de tanto preconceituosa normalmente ser assim como um sercomachismo freudiano minha impressão é que mas é uma hipótese é que todo um movimento psicanalítico faz essa redução entre Freud e Lacan com o qual quando lemos a sexuação universal apresentado por Lacan também o lemos com o retrocesso elucidado por Freud eu sempre tive uma dúvida porque Lacan e me parece que para trabalhar estabelecer apenas os dois lados mas bom haveria que enfim lado homem lado mulher e me parece que deveríamos considerar trabalhar como Lacan o pensa submetê-lo a discussão com as novas teorias de gênero que trabalham muito isso e ver que se pode extrair disso por isso me parece que a proposta é primeiro a partir de uma distinção porque há uma distinção claramente a fórmula da sexuação me parece não vai na mesma linha de Freud já é superadora e em todo caso se há alguma coisa para criticar de Lacan poder fazer um trabalho conceitual sobre os próprios límites da conceitualização lacaniana mas me parece que para isso primeiro teríamos que entender a conceitualização lacaniana e não pensar que estamos lendo Lacan e Freud mas me parece todo um lugar para ser pensado a pesquisa ainda não começou estamos trabalhando sobre o instrumento de pesquisa o qual essa pode ser uma boa dica para ter em conta eu fico aqui esperando se tem mais alguma pergunta comentário crítica se não aqui Lucas me disse que eu fico de olho na caixa de mensagem por zap mas eu não estou ficando de olho e eu fico de olho agora estão chegando agora estão chegando peraí é mas, bom, há que pensar Lacan trabalha em diferentes lugares universais também me parece que na obra de Lacan vale a pena pensar já um pouco mais epistemologicamente como Lacan trabalha os conceitos em função de outro contexto adquire outro sentido então também aí haveria que fazer essa saudade que é um autor tanto complexo e que tem um manejo dos conceitos Dizem que Gabriela tem uma pergunta que estou vendo o termo, Gabriela Lazzarini disse o termo giro no título giro decolonial está contextualizado em qual lógica de compreensão? Giro discursivo proposto por Lacan? retorno do recalcado freudiano há que pensá-lo a princípio não me pareceria do retorno do recalcado freudiano porque inclusive não há nada mais criticado por Lacan do recalque freudiano da própria noção de recalque freudiano me parece que o giro decolonial está colocado como a teoria do giro decolonial ou o grupo da modernidade e colonialidade o estabeleceu que é repensar as categorias da modernidade e poder superá-las nesse sentido me parece que é colocada dessa maneira é verdade que nós podemos trabalhar a lógica dos discursos antes do que Gabriela pensa por isso por esse lado e bom podemos ver que tipo de giro se faz é uma referência contextual que podemos incluir em princípio o que eu poderia dizer no título que eu quis apresentar é que temos pelo menos um giro que não está tão longe da lógica dos discursos que temos um giro que pode ir no sentido de velar as condições de apagar de ocultar as condições de sofrimento de época inclusive com nossas teorizações ou um giro que permita ir à contramão de elas produzir uma saída possibilitar uma saída de se develar as condições de sofrimento e a proposta é justamente tomar esse giro para a nossa teoria como um giro crítico das nossas próprias concepções temos até oito e meia em termos de em geral nossa instituição de trabalho tem mais 20 minutos mas isso depende das participações de vocês assim é também e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Eu, pelo menos, não tomei daí. Teríamos que pensar. Sei que na terceira há algumas posições de Irakam. É um texto bastante complexo. Tem algumas posições que podem ser pensadas para a época. E demais, mas eu não me debrucei para essa apresentação. Mas se ele encontra alguma, que a comente. Como é o nome? Ernesto. Se Ernesto encontrou aí alguma questão, que faça um comentário e eu leio aqui para vocês. Eu, 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 eu. se a lógica subversiva da psicanálise, pelo modo como os psicanalistas se servem dela, seria uma espécie de uma política dos psicanalistas. Parece mais que uma afirmação de Sael, mas isso porque eu conheço. Não sei, Sael. Não sei te dizer também. Me parece que a política dos psicanalistas, eu retorno em termos gerais, depois temos que ver, a gente não pode cometer também o erro de pensar na unidade da psicanálise. Mas pelo menos quando a gente está estabelecendo esse diálogo, tenta estabelecer algumas oposições para poder a gente determinar melhor que caminho vamos tomar e com quem vamos ganhar. A política é de retorno, e nesse sentido não me parece muito subversiva. Me parece que se considera subversiva, em geral, mas que teríamos que colocá-lo à prova, isso que eu apresentei. Tampouco está muito claro, e teríamos que colocá-lo à discussão e submetê-lo a uma certa avaliação crítica. Porque de muitos lugares nos dizem que não, que estamos bastante atrasados. Com subversiva eu não estou apresentando nenhuma lógica de revolução política. Nesse sentido, o gírio de colonial, sim. O que estou apresentando com subversiva é se mais ou menos diz alguma coisa novedosa ou transmite preconceitos ideológicos de outras épocas. Sim, nesse sentido. Se acontamos a essa perspectiva, me parece uma política de retorno, bastante sectária e que não apresenta nada novedoso, nada subversivo dos debates das ideias modernas, ou modernas não, atuais, pós-modernas. Mas, igual, a ideia não me parece que não é, a gente não vai fazer, apontar com o dedo. A ideia é apenas estabelecer como mais ou menos estão as coisas para nós poder tomar uma posição coerente com o objetivo apresentado. Bom, alguém mais um comentário, uma última pergunta, um último comentário e, se lhes parece, vamos deixando por aqui, agradecendo a todos que estiveram aí escutando e, se também alguém vem alguma coisa mais a dizer, depois pode se comunicar com a gente pelas, não sei por onde, pelas redes sociais. mas, bom, temos tempo, se lhes parece, podemos mais um comentário, mais uma pergunta, ou, se não, fechamos por aqui. Tchau. 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 Pronto, está dizendo que encerraram as perguntas, então lhes desejo um bom final de noite, que estejam todos bem e, bom, veremos outros momentos para estabelecer novos diálogos. Um abraço a todos. Tchau.